Você disse que não tava acompanhando o BBB, né? Eu, assim, eu não acompanho, porque tem uma coisa que eu... Como é que eu posso falar isso sem ser um escroto? Eu odeio o Big Brother. E eu não gosto nem um pouco, assim, não gosto. Tentei ver alguma... Vi umas épocas até, sou amigo de ex-BBB, o Rafinha que ganhou o Big Brother. 8, 9, sangue bom. Nossa, o Rafinha! Lá em Campinas, ele tem um estúdio de tatuagem. Ele fez o tatuagem da minha filha lá, inclusive. O Max, pô, sangue bom também, trombo direto, vira e mexe. Mas essa época eu acompanhava esses Big Brother. Depois eu meio que fui cansando mais do mesmo. Aí voltou a raipar também nos últimos dois anos aí, né? Mas eu fico sabendo mais pelas coisas da internet. Tipo, a Carol Conká fez tal coisa. Aí eu fico sabendo, mas, tipo, esse ano eu acho que tá uma bosta, né? Porque não tem nada. Você segue esses insta de fofoca, assim? Esses insta que pulam na sua cara, assim, coisas, notícias do BBB? Não, vai aparecendo, assim. Mas, tipo, a minha esposa gosta muito dos programas de fofoca, esses WebTV brasileiros, essas porra, ela vê tudo. E, às vezes, ela tá assistindo alguma coisa. Eu fico sabendo, ouvindo que tá fulano, tal coisa. Ou ela me conta, ó, fulano fez uma bosta lá. Tão cancelando ele porque ele falou tal coisa. É, então, esse BBB tem uma participante, a Natália, que vazou um vídeo íntimo dela. Que ela tá fazendo boquete no cara. Daí a galera, tipo... Mas ela sabe ou ainda não sabe que vazou? Alguém me contou... Não, ela não sabe, ela tá lá dentro, né? Tá lá dentro. Mas será que você acha que não avisam pra ela? Você acha que não avisam? Não, claro que não. Ela avisam se um parente tá pra morrer, uma coisa assim. Agora, não vou avisar, tipo, vazou um vídeo íntimo seu. E... Só que, tipo... Não sei quem foi que me contou. Alguém me contou. Ela saiu da casa? Já tá lá ainda. Ainda não. Quando essa menina sair. O cara tá vazando. Então, eu não sei agora porque a gente fica perdido, o que a gente conversou nos bastidores, o que a gente conversou aqui, mas alguém me falou que parece que foi o próprio cara que tava no vídeo com ela que vazou. Só que, tipo, o cara meia bomba o tempo todo. Ela chupando o cara, tipo, ela mó assim, uuuh! Mó empolgadona e o cara... E aí a galera comentando, nossa, se fosse eu, eu teria vergonha de soltar esse vídeo. Nossa, que imbecil. O cara foi lá e soltou pra passar vergonha. Ele disse, bem que, né? Ele não aparece, aparece só ela lá dentro. É que eu tenho a cabeça meio maligna por esse tipo de entretenimento, que é um entretenimento, né? O reality show. Que, por exemplo, eu seria o cara que jamais deixaria a Karol Conká ser eliminada. Se eu fosse boninha, ela teria ido pra final com toda certeza. Porque era a pessoa escrota, que cagava tudo e fazia a casa ficar agitada. Então, eu ia roubar na cara dura, assim, tipo, ia ter a votação, tá no paredão com a Karol Conká. Aí na hora que vai anunciar quem foi eliminado, fala, era uma piada, era zoeira, a Karol Conká tá imune essa semana. Mas ia roubar, assim, descarado. Porque as pessoas falam, mano, vocês estão roubando pra Karol Conká, pra galera ficar puta. E ela ficar cada vez mais escrota. É porque hoje em dia... Mais se achando. Cara, ia ser o melhor entretenimento do mundo. Eu, o meu sonho é ter um reality show com o goleiro Bruno, a Suzane Richtofen. Nossa, pesada, hein? Todo mundo na mesma casa, assim, a Elisa Matsunaga, a Elisa. Todo mundo, assim, sabe? Você ia dar morte, sim. Da Atena apresentando. E, pô, ia ser o melhor reality show da história. Gente, que bizarro. Ia ser muito bom. Isso é um entretenimento que as pessoas não investem nisso. Porque, gente, eu faço, eu me questiono, várias pessoas devem se questionar também se o Boninho não faz isso. É que hoje não tem como, eu acho, porque tem as pesquisas na internet, né? Então, acho que não tem como o resultado ser muito diferente do que aquelas pesquisas que se fazem na internet. Mas tem que roubar na cara dura, porque aí, sabe, tinha que roubar muito pra ela ir... Imagina se a mulher já era escrota. Ela se achando a fodona, vendo que... Mano, ela ia ficar cada vez pior. Aí, chegar na final, ela achar que ia ser campeã. Aí, ela toma o goleiro e fala, você teve a maior rejeição da história. Na final, ela falou, na verdade, tá roubando desde o começo pra você ganhar, só que você é uma escrota. Você é uma... Imagina, cara, ia ser muito melhor. Muito mais legal. Na terceira semana que saiu o Nego Diz, saiu o Projota, ou a turminha lá do Esquadrão Suicida lá, os escrotos lá. Aí perdeu a graça. É. Aí ficou o Fiuk fumando cigarro. Qual a graça de ter o Fiuk fumando cigarro? Pede desculpa pro Sol. Ah, Sol, desculpa. Eu não queria estar aqui pra você me queimar. Não tem graça. Eu, no primeiro dia, ia dar uma cadeirada no Fiuk. É, quero ver. Você fala isso aqui agora, quero eu fazer lá dentro. Seria se te chamassem? Eu ia pra virar um puta meme foda. Entrar no primeiro dia, dar uma cadeirada, sei lá, no Boninho. Dar uma voadora no Tadeu Schmidt. Ninguém fez isso. Eliminação, sai ali, Tadeu, caralho, bau, voadora no peito. Tapa a história. Aí você é expulso, né? Porque, tipo, não pode agressão. Mas fiz o meu nome. Fiz o meu nome. Quem é que deu uma voadora no apresentador do Big Brother? Ainda mais o Tadeu. Vai ser sempre lembrado. Agora, você lembra aí do Big Brother passado? Quem participou? Você não lembra. Lembra da Karol Conká. Você lembra do Nego... Você lembra dos escrotos. Só que eles não eram escrotos suficientes pra marcar a história. Porque o Nego Di já ninguém lembra mais. Mas se o Nego Di tivesse dado um rodo no Thiago Life... Tava até hoje todo mundo falando do Nego Di. É, mas aí, né? É complicado. Enfim, é um fraco. Não tá... Se for pra entrar pra não fazer... Pra não entreter as pessoas, melhor não entrar. Pra ser uma planta. Por que você não faz um BBB entre os quatro amigos ali? Nossa, ali é da morte, né? É muito difícil viajar. A gente tava viajando. Foi praticamente o Big Brother, né? Ficamos agora em Portugal. Fizemos uma turnê lá. Aí, me conta como é que foi essa tour aí em Portugal. Muito bom, né? Porque recebe em euro, né? Tá seis contos. Foi bom pra caramba. Não, foi muito legal. Portugal é um país incrível. Eu gosto demais. Quanto tempo vocês ficaram lá? Foi 16, 17 dias. Fizemos... Foi a terceira vez que eu fui pra lá fazer show. Mas dessa vez foi a vez que ficamos mais tempo. Fizemos mais cidades que antes. Tinha feito só Porto e Lisboa. Agora rodamos tudo lá. Praga, Galeria. Guimarães. Conhecemos bastante, assim. E foi muito foda. Muito legal porque... Foi surpreendente que tinha muito português. Sempre tem muito português. Mas dessa vez tinha mais português que brasileiro, assim. Na média, tipo, 70% da plateia era português, assim. E foi bem foda, assim. Muito legal. A galera ama a comédia brasileira. Recebem muito bem. E os brasileiros também que vão lá estão com saudade de ver coisa do Brasil. Então, cara, os shows são incríveis, assim. Muito... Muita coisa boa pra comer, né? O problema é que eu tava antes focado em academia, dieta. Ah, você tava, é? Tá lá. E foi pra Portugal. Falei, não, vou só... Eu não vou levar o tênis pra correr, fazer treinar. Não vou treinar lá. Tá na correria. Mas eu só controlo a boca. Eu não vou comer igual um louco. Aí você chega lá só... Difícil, né? Não vai, assim, pra Portugal toda hora, né? É, exatamente. Você pensa, pô, quando é que eu vou ter oportunidade de comer isso aqui outra vez? Aí você chuta o balde aí. É uma bosta. Aí eu voltei, peguei Covid. Ou seja, tô torcendo agora pra eu pegar uma pneumonia pra não ter que voltar pra academia. Eu fico tentando achar motivos pra não voltar pra academia. Foi o trabalho, agora Covid. Aí vamos ver se Deus quiser eu pego uma outra coisa aí e fico indicando. Socorro! E como é que tá o podcast? Socorro! Socorro! Foi muito mais. Socorro!